Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. O pão de Deus é o que desce do céu, para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. Meu Pai é quem pode dar o pão do céu, só que eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. Isto é meu corpo, entregue por vós, este é o cariço da nova aliança. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. Se não comer, desacarque do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu bebi. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. Eu sou o pão vivo, descido do céu, em que lhe comer, viverá eternamente o Pai que comei. Eu sou o pão vivo, descido do céu, eu sou o pão vivo, descido do céu, e eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo, descido do céu, eu sou o pão vivo, descido do céu, Amém. Amém. Amém.